Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Sugriva agarrou firmemente uma pedra enorme e a arremessou em Mohadara, que a partiu em mil pedaços com suas flechas. Sugriva então agarrou a espada de Mohadara e a usou contra ele. Enquanto todos os guerreiros de Hravana, incluindo seus filhos, irmãos e amigos, estavam sendo mortos no campo de batalha, ele próprio foi à frente para encontrar sua condenação. Ele era um homem que estava quebrado depois que seu filho poderoso Indradit foi morto por Lakshmana. Então ele se dirigiu aos seus comandantes, pela primeira vez com as mãos postas. Por favor, matem Rama com todas suas forças. Se vocês falharem, eu os matarei. A adversidade fizeram que todos os demônios ficassem muito quietos, com medo de perder suas vidas. Agora os comandantes mortos no campo de batalha foram enfrentar o Sr. Rama e Lakshmana. Rama, juntamente com o Vibishna, foi à frente para enfrentar um monstro de dez cabeças. E jogou uma enxurrada de flechas, enquanto Hravana estava montado em uma carruagem muito rápida. Vibishna perguntou ao Sr. Rama como que ele, descalço, sem uma carruagem ou armadura, derrotaria o poderoso Hravana. O Sr. Rama respondeu da seguinte forma. Valor e fortaleza são rodas. A veracidade e a conduta vitoriosa são a bandeira. Força, discriminação, autocontrole e benevolência são os quatro cavalos. Perdão e compaixão e equilíbrio mental são as rédeas. A adoração a Deus é o cocheiro. O desapego é o escudo. E o contentamento é a espada da carruagem. A caridade é o machado. A razão é uma lança feroz. E a sabedoria suprema é o arco implacável da carruagem da vitória. Uma mente pura e estável é como se fosse uma aljava. A quietude e várias palavras de abstinência e observanças religiosas são como se fossem um feixe de flechas. A homenagem aos sacerdotes e ao próprio preceptor é uma malha impenetrável. Caro Vibishma, aquele que possui tal carruagem de princípios e retidão nunca terá um inimigo que o conquistará em lugar nenhum. Rama possuía todas essas virtudes. Portanto, ele não tinha nenhum medo. Os deuses que estavam no céu desejavam ver Rama vitorioso a qualquer custo, para que seus problemas terminassem sem mais demora. Então, Indra, o Senhor dos Céus, enviou sua própria carruagem juntamente com seu quadrigário, Matali, que estava conduzindo quatro cavalos encantadores. Esses cavalos não conheciam a decadência ou a morte. Eles podiam voar tão rapidamente quanto o vento. Os macacos avançaram com vigor e entusiasmo renovados quando viram Rama e Lakshmana montado nessa maravilhosa carruagem. Rama saiu com a carruagem divina, conduzida por vários cavalos e cheia de todos os tipos de armas. Ravana veio rugindo no campo de batalha. Ele inundou o campo de batalha com flechas disparadas em todas as direções. Agora, ele estava cara a cara com o Senhor Rama, que tornou todas as flechas de Ravana inúteis. Matali, o cocheiro de Indra, sussurrou no ouvido de Rama. Posso lembrá-lo que a bramastra sozinho pode matar esse demônio? Tendo proferido um mantra, o Senhor Rama pegou aquela bramastra e atirou e perfurou o peito de Ravana. A força foi tão grande que todo o ar secou. O grande demônio caiu morto proferindo a primeira palavra. Oh, Rama! Rama Chandra fez com que aquele demônio fosse a morada da morte. Os deuses tocavam trombetas ao verem a queda de Ravana e derrubavam flores sobre o viturioso Rama. Vibishna começou a chorar ao ver seu irmão morto. Rama o consolou dizendo. Ravana lutou como herói. A morte lavou todos os seus pecados. Ele foi para o céu. Você não precisa mais se lamentar por ele. Então, o Rama pediu a Vibishna que realizasse os rituais fúnebres para seu irmão falecido. Tendo realizado aqueles ritos, Vibishna voltou-se ao Rama e curvou-se aos seus pés de lótus. Lakshmana foi enviado para Lanka, juntamente com Sugriva, Angada, Nala, Nila, Jambavan e Hanuma para a cerimônia de coração de Vibishna. Com a devida etiqueta, Vibishna sentou-se no trono de Lanka e Lakshmana aplicou marcas da realeza em sua testa. E o coroou em meio a grande alegria. Juntando suas palmas, todos eles curvaram suas cabeças a ele. Então, o enésimo rei Vibishna retornou ao Sr. Rama, que ficou muito feliz ao ver a coroa de Lanka na cabeça de seu amigo. Apoio Apoio Apoio